Comigo é na base do amor Comigo não tem de cima em dia Se não tem sobra e não molha Desse jeito que eu sou Quando olha pra valer Quando olha pra valer Não parei bem Hoje em dia Não me respeitam mais Não me impedem mais O bop E a polícia que dá umas eróis Chega de bandidos Pra prender De bala verde Pela milésima vez Eu tranquei meu irmão em casa Eu levei as duas chaves de casa Pra você provar como isso realmente acontece Não, mas você trocou seu irmão Dentro, dentro de casa Se tiver um incêndio na minha casa meu irmão vai morrer Eu levei as duas chaves de casa e tranquei ele Peraí, seu irmão tá preso dentro de casa de novo? Tá, de novo, de novo Isso acontece sim Tipo, uma vez por mês Não, uma cor Como achei uma cor? Pensa numa cor Achei Agora, pensa no mar Mar morto O animal que você gostaria de ser? Uma cutia Por quê? Porque Elas são Os maiores mamíferos do Brasil Mentira Esse é a capivara Que é E não é um mamífero É o maior roedor Também Você tá numa floresta andando Tem um muro O que você faz? Você quer passar pro outro lado Ou você para e volta o caminho todo que você percorreu? Mas o muro ele se estende por toda a floresta Não, você tá numa floresta densa De repente vem um muro Mas eu não posso rodear o muro Não, você quer passar ou você vai voltar tudo que você veio? Eu vou cavar um buraco E vou passar por baixo do muro Tá, agora pensa numa xícara Pensei O que que te traz a xícara? É, acho que é uma coisa É uma delicadeza assim, sabe? Da... da... Porque tem aquele negócio de cortar porcelana assim, sabe? Tá, e agora o pires O pires que fica embaixo da xícara O que que tem ele? O que que você vê a sensação que te traz? É, o pires É... o pires eu acho que é a base de tudo assim Que me sustenta Entendeu? Então agora olha só O animal que ele falou Que no caso era... A cutia A cutia É como ele quer que as pessoas vejam ele Como o maior roedor Isso Do planeta Do Brasil Do Brasil O mar é a mãe dele Que ele vê mar múrte Poxa, é só que é profunda O muro é a morte Que ele quer acabar por debaixo Que eu fiquei do outro lado A xícara é... O sexo Que ele vê uma coisa frágil de porcelana E o pires é o amor Que ele vê o suporte do sexo Caramba, eu fiquei emocionado Acabamos de entender um pouco mais de doutora Pode acabar com ela Isso aqui é o... É o... Máscara Minha roupa foi feita no corpo Sob medida Toda alta costura Certinha no corpo Modelo exclusivo Porta dos fundos Isso aqui É... O Homem-Aranha A roupa é legal Que hoje não é pintada Né? Hoje eu tive a dignidade De um uniforme Você gostou do seu figurino? Adorei meu figurino Que gosto Foi cool, né? Fez todos Isso aqui é o Nacional King Eu sou... Eu sou o Aquaman Não sei se vocês notaram A minha roupa é muito incrível Ela é... Ela é imperfeita E eu fico imaginando A gente vai usar isso uma vez E nunca mais vai usar essa roupa Nunca mais vai ser o Aquaman Não posso falar que eu achei maravilhoso Porque disfarçou essa região Disfarçou colote Disfarçou gorduras E valorizou Que material legal assim, é? Você passa a mão assim, você sente Quando eu encosto em mim Aparece que eu sou outra pessoa Não consigo Ai tuvi Que está meiouring Cara, você é uma pebre na Coreia? É fofo Eu é mais cool Gregório É fofo Você é uma pebre na Coreia? Você sabe o que é Kyomi? É fofo Kyomi é fofo Eu só sei Uma peça Na caixa baixa 1 mais 1 é igual a fofo 2 mais 2 é igual a fofo Kyomi quem quiser procurar a gente É K-I-O-M-I, estou recomendando, é uma tarefa boa, é uma coisa boa de se aprender, é lúdico. Esse é o nosso cenário da Liga da Justiça e é todo baseado no Batman da década de 60, que é todos esses computadores enormes, só com luzinha. E aí eu fiz tudo de papelão, que é mil vezes mais barato e imprime como madeira. Não, não é só mais. Parece o Blue Scout. Ó, Ian, essa eu acho mais do Aquaman. Ah, outra não. Não, vamos na outra, na outra. Cara, isso aqui não parece um Aquaman, gente. Parece um Aquaman isso aqui, parece um Walter Mercado, parece a Hebe. Esse cabelo aí é do Aquaman. Ele é assim, um pouco mais pra trás. Agora sim, o cara. Ela tá legal. Perfeito, cara. Eu não lembrava da cara dele, que eu não vi agora, eu lembrei. É assim, eu tive esse lugar. Eu vi um cara com essa cara, esse cara deve ser muito babaca. Puta que pariu. Não, não, não. Não, não. Aí consegue falar comigo. É um eu mesmo. Já fez o Atenção? O cara acha que ele é, ele é, ele, ele saca. Já fez o Atenção? Já? Malhação? Malhação é uma novela. A gente não acha esse vídeo do Ian fazendo figuração não, Malhação? Se quem achar, nesse momento, se você sabe de um vídeo onde o Ian aparece como figuração de uma novela da Globo e ou Malhação, a gente paga dinheiro pra você. A gente faz um vídeo promocional pra tua festa de aniversário, só pra convidar todo mundo. Palavra de Aquaman. E o salário, ó. E o salário, ó.